Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. A deusa divina Lakshmi é considerada a mais divina, mas sua irmã mais velha, chamada Alakshmi, era totalmente não divina. O oceano foi revirado e esvaziado do seu fundo e ali apareceu Alakshmi, vestindo uma guirlanda cheia de sangue. Suas roupas também estavam manchadas de sangue, cada parte dela estava coberta com esse líquido viscoso. Ninguém se atreveu a se casar com essa mulher, de aparência horrenda, nem os deuses cósmicos, nem os assuras, nem mesmo os humanos a quiseram. Como ela não conseguiu encontrar o marido, ela estava muito triste e brava. Ela se perguntou, quem irá casar comigo? Mas o grande sábio Dusha, que praticava austeridades com devoção, disse, Então Dusha se casou com a Lakshmi e ela ficou extremamente feliz. Ela usava roupas sujas e imundas e estava adornada com joias de ferro. Ela foi a causa de todas as coisas infelizes que aconteceram na família e sempre causou calamidades. Ela lambuzou todo o corpo com pasta de sândalo feita de pedaços de pedra e sempre carregava consigo uma vassoura em sua mão. Ela era a feiura encarnada, a crueldade encarnada, seu próprio rosto estava destruído, seus olhos e cada parte dela era a encarnação da destruição. Então Dusha disse, Bem, passei no primeiro exame, eu me casei com ela, o que ninguém mais queria fazer. Mas eu nem quero fazer o segundo teste, porque eu nem quero amá-la. Ele viveu com ela por alguns anos e então orou, Quando a maior parte das pessoas faz coisas dessa maneira, é aconselhável seguir o seu caminho e não tentar fazer coisas de maneira diferente para ganhar apreciação ou admiração das pessoas. Não, se os outros estão fazendo a coisa certa, eu também devo fazer a coisa certa. Não fiz a coisa certa ao me casar com essa mulher, que não é divina. Então deixe-me livrar dela e voltar para a minha vida e minhas práticas espirituais e de austeridade. Vou desfrutar apenas da divindade com sua forma mais pura. Então Dushala expulsou a Lakshmi de sua casa. Ela, ficando brava por ter sido expulsa, amaldiçoou. Você será destruído. Dushala disse, ótimo, mas serei destruído por outra pessoa além de você. Estou pronto para ser destruído, mas não por você. Se eu tiver algum poder espiritual, algum poder oculto de Yogi, então vamos ver quem pode me destruir. Eu não preciso nem falar que você não tem esse poder. Não, eu não posso te destruir. É verdade. Mas haverá alguém para te destruir algum dia, em algum lugar, de alguma forma. E ele disse, vamos esperar e ver o que essa pessoa fará. Mas por agora, pelo menos, deixe-me ter um pouco de alegria na minha vida. Que você saia da minha vida e deixe que eu tenha alegria. Eu preciso de um pouco de alegria nessa vida. Então a Lakshmi teve que deixar o seu marido. Eu preciso de um pouco de alegria na minha vida. Eu preciso de um pouco de alegria na minha vida. Obrigado.